Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que rodovias federais registram menos mortes e acidentes no feriado de Natal. Aposentados e pensionistas do INSS têm até o dia 30 deste mês para fazer a comprovação de vida. E ainda, abertas até 4 de fevereiro, as inscrições para universidades participarem do programa de intercâmbio para estudantes e professores em países que fazem parte do Mercosul. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite em emissoras de rádio de todo o país. Até lá!